de maneira intempestiva. Obrigado. Agradeço, V. Exª. Para continuidade de julgamento, apregou o Recurso Extraordinário nº 589.998, recorrente Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, recorrido Humberto Pereira Rodrigues. Eu tenho o voto vista na matéria e passo a proferir. Trata-se de recorrente... Senhor presidente, pela recorrente ECT, foi suscitada uma questão de ordem ao eminente ministro relator, Ricardo Lewandowski, e eu consulto a corte se não seria o caso de se apreciá-la antes de V. Exª pronunciar o vosso voto. Para o Lewandowski? Presidente, eu tomei conhecimento dessas... Aliás, há várias questões de ordens incidentais que entraram, ingressaram no feito, mas eu creio que isso pode ser examinado oportunamente. V. Exª está se reportando ao pedido de modulação, é isso, dos efeitos? Não, não é isso, não, Exª. A questão de ordem que foi formulada é porque este recurso extraordinário que está em julgamento hoje, com o voto de vista do eminente ministro Joaquim Barbosa, ele se confunde com um outro recurso extraordinário, com repercussão geral, que trata de despedida, motivada em razão da aposentadoria do empregado, que é exatamente o mesmo caso que está sendo colocado em julgamento nesta sessão. E foi em razão disso que a ECT postulou a questão de ordem para que a Corte apreciasse, se não há vinculação deste julgamento com a outra repercussão geral, que ainda não iniciou o julgamento. Presidente, olha, data vênia, eu, pelo próprio enunciado da questão, agora formulado pelo eminente advogado da empresa brasileira de Corrês e Telégrafos, a matéria, pelo menos no primeiro exame, é distinta, são situações distintas, eu creio que este é um julgamento que já se iniciou e deve... Também? Nele foi reconhecida a repercussão geral? Também? Pois é, eu acho que não há prejuízo, não haverá prejuízo da pavênia. Então, eu encaminho no sentido de que continuemos o julgamento deste feito e, oportunamente, apreciemos o outro. Muito bem, obrigado. Alguma divergência quanto à solução preconizada pelo ministro Tavandói? Passo, então, ao voto visto. Trata-se de recurso extraordinário interposto pela ECT contra a corda, um proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, que tem a seguinte emenda. Empresa brasileira de Correios e Telégrafos, ECT, dispensa e motivada. A validade do ato de despedida do empregado da empresa brasileira de Correios e Telégrafos está condicionada à motivação, visto que a empresa goza das garantias atribuídas à Fazenda Pública. Decisão recorrida em consonância com a orientação jurisprudencial nº 247, item 2, da SBDI desta Corte. Embargos, recursos de embargos que não se conhece, de que não se conhece. O Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a nulidade da dispensa imotivada de empregado da ECT e determinou que ele fosse reintegrado no emprego. Entendeu a Corte do Trabalho Superior que a ECT goza do mesmo tratamento destinado à Fazenda Pública em relação à imunidade tributária e à execução por precatório, além das prerrogativas de foro, prazo e custas processuais. Por essa razão, a ECT não teria o direito potestativo de resilição unilateral do contrato de trabalho, estando sujeita à motivação do ato de dispensa dos seus empregados. No recurso extraordinário, a recorrente alega a afronta aos artigos 41 e 173, parágrafo 1º da Constituição Federal. Afirma que a ECT é uma empresa pública, pertencente à administração pública indireta, cujo regime jurídico é privado, de modo que seus empregados ostentam a qualidade de seletistas. Não se pode, por isso, falar na estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição Federal. Assim, sustenta que os dirigentes de empresas públicas e sociedades de economia mista podem dispensar o seu pessoal no exercício do seu direito potestativo de resilição unilateral do pacto laboral, independentemente de qualquer motivação, já que essa faculdade é inerente ao regime de trabalho pautado pela consolidação das leis do trabalho, cuja observância, para tais entes, sociedade de economia mista e empresas públicas, é compulsória por força do artigo 173, parágrafo 1º da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria em 6 de novembro de 2008. Na sessão do dia 24 de fevereiro de 2010, o relator ministro Ricardo Davandovski negou o provimento ao recurso. Em seu bem assentado voto, o relator entendeu que, o dever de motivar o ato de despedida de empregados estatais admitidos por concurso público aplica-se não apenas à ECT, mas a todas as empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviços públicos. Fecha aspas. Sua Excelência acrescentou, ainda que, aspas, embora a rigor as denominadas empresas estatais ostentem a natureza jurídica de direito privado, elas se submetem a regime híbrido, ou seja, sujeitam-se a um conjunto de limitações que têm por escopo a realização do interesse público. Em outras palavras, no caso dessas entidades, ocorre uma derrogação parcial das normas de direito privado em favor de certas regras de direito público. Fecha aspas. Assim, o ministro relator afirmou em seu voto que a motivação do ato de dispensa visa resguardar o empregado de uma possível quebra do postulado da impessoalidade por parte do agente estatal investido do poder de demitir, razão pela qual se impõe na espécie não apenas seja a despedida motivada como precedida de um procedimento formal em que se garanta ao empregado o direito ao contraditório quando lhe seja imputada a conduta desabonadora, porquanto, além de conferir-se a necessária publicidade à demissão, ficará o ato devidamente documentado e arquivado na empresa, permitindo, seja a sua fundamentação a qualquer momento contrastada às normas legais aplicadas. Fecha aspas. O ministro Eros Grau acompanhou o relator votando pelo desprovimento do recurso. Naquela assentada foi questionada a eventual extensão da aplicação da decisão da corte a todas as empresas públicas e sociedades de economia mista, a não estabilidade dos empregados das empresas estatais e a necessidade ou não de procedimento específico para a dispensa desses empregados com a observância do contraditório. Eu pedi vista dos autos para melhor análise da matéria. Inicialmente, creio ser interessante observar que, até o início do julgamento deste recurso extraordinário, a jurisprudência desta corte, sem percalços, admitia a dispensa imotivada dos empregados de empresas estatais, independentemente de motivação do ato ou de qualquer espécie de procedimento administrativo. Isso eu estou me referindo até o início do julgamento. A repercussão geral foi reconhecida em 2008, mas o julgamento começou em 2010. Com efeito, em 1999, no julgamento do AI, a grave de instrumento número 245.235, da relatoria do meu ilustre antecessor, ministro Moreira Alves, a primeira turma entendeu não se aplicar aos empregados das empresas estatais a estabilidade prevista no artigo 41 e seus parágrafos da Constituição Federal. Razão porque não haveria óbice a dispensa imotivada dos seus empregados. A questão ficou melhor explicitada no julgamento do RE nº 289.108, também da relatoria do ministro Moreira Alves, cujo acórdão transcreva em meu voto. tem mais ou menos o seguinte teor. Aspas. Inexistem as alegadas ofensas à Constituição. Com efeito, tratando-se de empregado de sociedade de economia mista, não se aplica a ele o disposto no artigo 41 da Constituição Federal, que somente disciplina a estabilidade dos servidores públicos civis. Por outro lado, por negar corretamente essa estabilidade a empregado de sociedade de economia mista, e por entender que o regulamento interno de pessoal do banco em causa não confere a estabilidade em favor dos seus empregados, não ofendeu o acordo recorrido, o artigo 37, em 5º, da Constituição, que diz respeito à investidura por concurso público, nem o caput desse mesmo artigo, por haver aplicado também corretamente as normas de dispensa trabalhista que se aplicam aos empregados de pessoas jurídicas de direito privado, em consonância, aliás, com o que preceitua o artigo 173, parágrafo 1º da Constituição, da Carta Magna. Esse foi o voto do ministro Moreira Alves. A partir desse julgado, a Corte firmou o entendimento de que, aspas, a aplicação das normas de dispensa trabalhista aos empregados de pessoas jurídicas de direito privado está em consonância com o disposto no parágrafo 1º do artigo 173 da Constituição. Fecha aspas. não havendo ofensa aos artigos 37, caput, inciso 2º da Constituição, e cita lá um precedente. Portanto, digo eu, ao analisar o presente recurso extraordinário, estamos diante da possibilidade de uma revisão da jurisprudência da Corte. Feito esse breve registro, e antes de adentrar o mérito do presente recurso, eu gostaria de recapitular os fatos ocorridos neste processo. Na origem, Humberto Pereira Rodrigues ajuizou a reclamação trabalhista contra a ECT, com vistas a obter a sua reintegração ao emprego, pois havia sido dispensado imotivadamente. O reclamante alegou que somente foi dispensado porque havia se aposentado voluntariamente três anos antes. afirmou que a dispensa imotivada é incompatível com o ordenamento constitucional e que a aposentadoria espontânea não extingue o vínculo de emprego. Na contestação, a ECT afirmou que a demissão do hora recorrido se deu em prol do princípio da legalidade, já que, por ter ele se aposentado, o recorrido não poderia ter continuado no serviço público sem a realização de um concurso público. A ECT alegou ainda que não está obrigada a motivar o ato de dispensa. O juiz julgou procedente o pedido e determinou a reintegração do então reclamante ao seu emprego. O Tribunal Regional do Trabalho, 22ª Região, confirmou a sentença pelos dois fundamentos, ou seja, impossibilidade de dispensa imotivada e não extinção do contrato de trabalho em razão da aposentadoria voluntária. A ECT recorreu alegando apenas a necessidade de motivar o ato de dispensa dos seus empregados públicos. O Tribunal Superior do Trabalho negou o provimento ao recurso de revista da ECT sob o único fundamento de que essa empresa pública é equiparada à fazenda pública, de modo que não pode dispensar os seus empregados sem a devida motivação. Todos os demais recursos da hora recorrente foram desprovidos sob o mesmo fundamento. Portanto, o acórdão, o fundamento do acórdão é o da equiparação, não é? De que a ECT seria equiparada à fazenda pública. E, em razão dessa equiparação, ela não poderia dispensar imotivadamente sem um procedimento. Pois bem, sem entrar no aspecto de que havia fundamento suficiente para a manutenção do acórdão do Tribunal Regional do Trabalho, ou seja, aposentadoria espontânea, que não foi impugnado pela recorrente, o que me chama a atenção nesse caso é que a falta da motivação do ato de dispensa pode ser, de fato, determinante para a garantia ou não de eventuais direitos dos empregados das empresas estatais. Explico. Como se sabe, e já inúmeras vezes foi reiterado aqui nesta corte, as empresas estatais estão sujeitas a um regime jurídico de natureza híbrida, na medida em que se submetem a normas de direito público e também a normas de direito privado. Por essa razão, no que se refere ao regime de pessoal dessas empresas estatais, não obstante estejam os seus empregados submetidos à CLT, conforme o artigo 173, parágrafo 1º e 2º da Constituição, eles somente podem ser admitidos após regular aprovação em concurso público, conforme determina o artigo 37, parágrafo 2º da Constituição, ressalvando-se, é claro, os cargos de livre nomeação e exoneração. A exigência de concurso público para o acesso aos cargos em empresas estatais, como já mencionado na sentada anterior, é decorrente da homenagem que se faz aos princípios da impessoalidade, da isonomia e da moralidade, de modo que os empregos disponíveis nessas entidades não venham a ser preenchidos de forma direcionada, apadrinhada ou por meios exclusos. O concurso público de amplo acesso permite que a escolha dos empregados se dê de forma isenta e com iguais oportunidades a todos. Assim, tendo em vista que, para o ingresso do empregado público, é exigida a aprovação em concurso público como corolário do princípio da impessoalidade, me parece que, de fato, em nome desse mesmo princípio, a dispensa dos empregados dessas empresas estatais deve ser motivada. Não creio ser necessário qualquer procedimento assemelhado ao procedimento administrativo disciplinar próprio dos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos nos modos previstos na Constituição e na legislação específica. Exigência dessa natureza poderia colocar em risco a competitividade dessas empresas no mercado. A solução, portanto, tal como preconizada no voto do eminente relator está na obrigatoriedade tão somente de motivação do ato de dispensa. Em outras palavras, a demissão do empregado e das empresas estatais deve estar fundamentada e justificada, sejam quais forem as razões para o rompimento do vínculo trabalhista. Assim, existente a motivação do ato de demissão, será possível, eventualmente, ao empregado insurgir-se contra este ato e, por conseguinte, poderá o Poder Judiciário exercer o controle da legalidade da demissão nos estritos limites da sua competência. Friso, tratar-se de homenagem aos princípios da moralidade, da impessoalidade, da publicidade, da transparência. Deixo bem claro que não estou, em nenhuma hipótese, reconhecendo a estabilidade do artigo 41 da Constituição a esses empregados de empresas estatais. Nesse ponto, deve prevalecer, a meu juízo, a jurisprudência desta corte que se firmou no sentido de que a estabilidade do artigo 41 da Constituição aplica-se tão somente aos servidores públicos submetidos a uma relação de direito público-administrativo. Creio, por fim, que, em se tratando de recursos extraordinários submetidos ao regime de repercussão geral, a decisão adotada pela corte deve, sim, afetar todas as empresas públicas e sociedades de economia mista de todas as esferas e não apenas a ECT. Com essas breves considerações, eu acompanho o voto do relator para negar provimento ao recurso. Senhor presidente, vossa excelência, me permite a palavra por breves minutos ou segundos, talvez. Eu acompanho inteiramente o entendimento de vossa excelência. Eu fiz distribuir o meu voto. Em nenhum momento eu admiti que os servidores das empresas públicas, das empresas estatais, tivessem a estabilidade do artigo 41. Mas entendi que como estes servidores ingressam em tais empresas, em tais empresas, mediante concurso público, como vossa excelência bem acentuou agora, a demissão deve ser necessariamente motivada. Quer dizer, esses servidores podem ser demitidos por justa causa e sem justa causa também, mas sempre de forma motivada. É preciso que essa demissão seja formalizada e, como vossa excelência muito bem colocou, em homenagem aos princípios da moralidade, impessoalidade, transparência, enfim, todos aqueles princípios que norteiam a administração pública que estão consignados no artigo 37, capo, da nossa Constituição. Então, não se trata de forma nenhuma de dar estabilidade a esses funcionários, aquela que é prevista no artigo 41 da nossa Carta Magna. Obrigado, Sr. Presidente. Nilce Teori. Sr. Presidente, essa questão é interessante porque envolve aqui também a necessidade de nós adotarmos uma certa técnica no julgamento. É que a tese do acordo recorrido, como vossa excelência expressou no voto, é de que, considerado estar a empregadora, a empresa pública, a prestadora de serviços públicos, equiparada à fazenda para certos fins, os seus empregados ficam revestidos automaticamente da garantia da estabilidade do emprego. Essa é a tese do acordo. Essa tese, vossa excelência, já demonstrou no voto de vossa excelência, acho que o ministro Levandov também, essa tese, como está colocada, não pode ser mantida. Quer dizer, esse argumento prova demais. A se dar acolhida a ele, ter-se-ia que concluir pelas mesmas razões que tais empregados ficam também automaticamente investidos de todos os demais direitos, prerrogativos, deveres e limitações dos servidores estatutários. Em outras palavras, ter-se-ia de concluir que os servidores da ECT estão submetidos para todos os efeitos e desde o advento da Constituição de 88, não mais ao regime trabalhista de natureza marcadamente contratual, mas ao regime próprio dos servidores públicos de natureza estatutária. A própria empresa assumiria por inteiro a condição de pessoa jurídica de direito público, o que demandaria radical mudança em sua disciplina jurídica, institucional e administrativa. A tese do acordo recorrido levaria a essas consequências. No caso concreto, fica bem evidenciada a incompatibilidade dessa tese do acordo recorrido em relação à pretensão deduzida inicial. Diz o autor que foi admitido em 12 de 12 de 72 sobre o regime da CLT exercendo a função de motorista, sendo despedido em 8 de 10 de 2001 sem justa causa. Ainda segundo a inicial, entre aspas, a reclamada tomou tal atitude por estar o reclamante aposentado. Fecha aspas. Tratamento que vem sendo dado pela empresa também aos demais empregados na mesma situação, entre aspas, por entender que a aposentadoria é incompatível com o contrato de trabalho. Essa foi a motivação. De alguma forma, segundo o próprio autor, houve essa motivação. Digo eu, o que o autor pretende, segundo sustenta, não é afastar o regime trabalhista. Ele diz isso expressamente na inicial. Mas assegurar o direito de se manter no seu contrato de trabalho mesmo aposentado, somente podendo ser emitido por justa causa apurada mediante processo administrativo. É isso que ele quer. Ora, essa pretensão de se manter no cargo após a aposentadoria, se já é questionável no regime trabalhista, é manifestamente incompatível com o reconhecimento da natureza estatutária da relação funcional. Se nós consideramos que a relação é estatutária, evidentemente que ela não pode ser compatibilizada com o acúmulo de uma aposentadoria. Nessas circunstâncias, me parece que para esse efeito é mais apropriado com o sistema funcional atribuir limites estritos aos efeitos decorrentes dos privilégios de garantias reconhecidos à ECT, a fim de contê-los aos domínios tributários ou processual que lhes são próprios. Não há uma razão lógica ou jurídica que imponha um elo de vinculação necessário entre os privilégios especiais de natureza processual tributária assegurados à ECT no que diz respeito aos serviços que presta encarado de monopólio constitucional e o regime jurídico que deve disciplinar as suas relações de direito notadamente que diz respeito aos seus servidores. Nesse sentido é a jurisprudência de ambas as turnos vossa excelência lembrou bem. Pois bem, o argumento do ministro Ricardo Lewandowski agora chancelado por vossa excelência é de outra natureza. O empregado de empresa pública por ter sido admitido por concurso somente pode ser admitido motivadamente sob pena de ofensa à norma constitucional que exige concurso com o pressuposto de contratação. Essa é a tese. Me parece que esse fundamento é procedente. Se a Constituição exige concurso público para a contratação não se poderia admitir que a dispensa pudesse ocorrer sem motivação idônea. Sou pena de abrir-se as portas para a fraude à norma constitucional. Então, estabelecido esse parâmetro que se aplica a todas as empresas estatais não apenas à ECT o acordo recorrido como se disse ele focou à questão da ECT e os seus privilégios tributários e processuais essa tese que se aplica a todas demandaria da nossa parte ou demandaria um exame sobre dois aspectos. Primeiro, saber o que significa motivação idônea. Certamente não pode ser equiparada à motivação que dá origem à dispensa de um servidor estatutário. Sim, até porque, se vossa excelência me permite, estrito senso não existe na empresa pública ou processo administrativo. O processo administrativo se submete a um regime de natureza pública especialíssima. Quer dizer, é claro, é uma formalização da dispensa com uma motivação idônea. Agora, se ela é idônea ou não em face da CLT, quem vai examinar é o juiz no caso concreto. Nós não podemos desde logo estabelecer isso. Queria chegar, porque a petição inicial reclama um processo administrativo, ele reclama a instabilidade e um processo administrativo que se garante contraditório e ampla defesa. Assim manter essa decisão... Em segundo lugar, esse, então, seria o primeiro problema que teria que enfrentar no caso. Em segundo lugar, nós teríamos que enfrentar o problema de saber... Portanto, você ainda está dizendo que está negando o provimento do recurso, mas por um outro fundamento não, como disse também. Talvez, eminente ministro Gilmar Mendes, eu aqui refletindo até com relação às ponderações feitas pelo ministro Teori Zavascki e também pelo ministro Joaquim Barbosa, uma solução, como o recurso é da ECT, nós poderíamos dar provimento em parte, ao invés de negar provimento. A minha proposta é da minha proposta, porque se nós negarmos provimento, mantém-se o acórdão que afirma a estabilidade. A solução é a que nós chegamos. É. Não é? Substituir o fundamento. Substituir o fundamento. Mas aí passaríamos a reformar fundamentos, ouvidando que pelo 512 do Código de Processo Civil, o acórdão proferido substitui o anterior. No mundo jurídico, o acórdão do anterior deixará de existir, já que nós estamos ferindo o mérito. em repercussão geral, ministro. A repercussão geral pode... É preciso deixar claro isso, sobretudo, por causa da repercussão geral. A repercussão geral significa que uma decisão aqui, com tantas empresas estatais como temos, se causar algum embaraço, alguma dúvida, vai gerar mais problemas. Bem, ministra Carme, na verdade, o recurso é dar esse... O gigantismo do Estado. Mas é que, por hora, nós estamos decidindo só a questão da empresa de Corrês e Telégrafos. Por quê? Ela tem uma situação peculiaríssima, a meu ver, e eu não ousei, tão longe, como ministro-presidente, estendendo a todas as empresas estatais, porque nós acabamos de reconhecer, há duas semanas atrás, aproximadamente, que essa empresa tem imunidade tributária. Ela presta um serviço público, de natureza essencial, em caráter monopolístico, portanto, ela tem uma característica toda própria e essa solução seria, a meu ver, pelo menos, no primeiro momento, dada para esta empresa. De qualquer sorte, é muito difícil. eu teria um pouco de... Enfim... É muito difícil, porque, assim como temos um número razoável de sociedades de economia mista, mas também de empresas públicas, no plano federal, temos também, alarga isso no plano estadual e... Municipal, e municipal. Por isso que eu não estenderia, eu, por enquanto... Mas, de qualquer sorte, independentemente... Agora, o mais interessante... É apenas a solução. É, eu acho que, de qualquer sorte... Há motivação, mas não acolha a necessidade de um procedimento... Mais interessante... Não, 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 não. Mais interessante é que ela veio... Eu, inclusive, disse isso no meu voto... Ela veio buscar lã e vai sair tosqueada. Agora, de qualquer sorte... Sim. De qualquer sorte, era importante, talvez, que o excelente seu relator, se persiste essa solução, deixar claro isto na parte dispositiva da decisão de que, de fato, se exige tão somente a motivação sem que haja cogitado de estabilidade. Não, eu não... Isso eu disse clarissimamente no meu voto o que eu preciso... O que nós precisamos apenas um procedimento formal, não é um processo... Mas se diz que os servidores fizeram concurso público. Sim. Então, toda empresa faz... E eu me preocupei especialmente com isso, Gilmar Mendes, é até com uma demissão imotivada de natureza política. Porque hoje, e nós reconhecemos isso em plenário, há duas semanas atrás, esta empresa brasileira de Corrins e Telegres é uma empresa fundamental para a própria integração nacional. Quer dizer, uma empresa chave no contexto das empresas públicas. E ela ficaria sem, se se permitir, demissões imotivadas, tendo em vista, inclusive, o ingresso mediante concurso público, ela poderia ficar muito vulnerável do ponto de vista político, até de demissões de natureza política, que certamente nunca ocorreram, infelizmente, mas em tese podem ocorrer. E esta foi a minha preocupação, e acho que talvez seja essa, tenha sido a preocupação também do eminente presidente. A empresa é muito pouco acionada no campo político. É, o ingresso é por serviço, por concurso público, a demissão tem que ser motivada. Agora, claro, que não se exige o processo administrativo, aquele que é próprio da administração pública. ministro da Rádio. Senhor presidente, eu infelizmente estou impedido. Eu gostaria de concluir meu voto. Eu participo do debate, tem que ter de votar. Bom, eu estava dizendo que nós tínhamos dois aspectos para examinar. Primeiro, é saber o que significa uma motivação idônea que facultaria essa recessão do contrato. segundo lugar, é preciso que se se considere se esse regime se aplica a empregados admitidos antes da Constituição de 88 que não foram admitidos para o concurso. Bom, mas aí... Ah, mas aí nós estaremos também ampliando... Não. Esse tema daqui a pouco a aposentadoria ou a morte terá resolvido. Eu só quero dizer... Não, não, não. Não é o caso. Eu acho que é o caso aqui. Se trata de uma contratação anterior e não há notícia, pelo menos eu não encontrei no processo, notícia de que tenha sido contratado por concurso. Então, o nosso pressuposto é que a dispensa imotivada não é legítima porque fraudaria o sistema de concurso. Esse é o nosso pressuposto. Nós temos várias situações que a estabilidade de cinco anos essa é uma questão que aqui ficaria em aberto. O meu voto em suma é por dar parcial provimento ou recurso para afastado o fundamento adotado pelo acordo recorrido, o tribunal prossiga no julgamento da causa como entender de direito observados os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal. Presidente, eu não me oporia a essa solução de dar provimento parcial. não sei se vossa silência é como... Mas o pedido é para... É porque... Bem, qual seria o julgamento pelo TST? Qual seria o novo julgamento? É que realmente nós estamos dando, negando provimento, mas explicitando as nossas razões, quer dizer, é, delimitando clarissimamente as hipóteses... Marco Aurélio, esse acordo substituirá o... Eu vou dizer por que eu acho que tem fundamento. São dois fundamentos possíveis. primeiro, porque aparentemente se empregado não foi contratado para o concurso. Segundo, é preciso saber se a motivação que foi dada, ou seja, a aposentadoria é uma motivação idônea. Mas o tribunal, as instâncias interiores já entenderam que não houve motivação alguma. O meu voto é nesse sentido. O próprio autor na inicial diz que a motivação foi essa. O próprio autor na petição inicial diz expressamente... Isso vai se dar no controle e que eventualmente se faça. O que se pode exigir é a motivação. O recurso da STT tem um único fundamento e a necessidade de motivar. Esse é o único fundamento do recurso extraordinário. A verdade é que na petição inicial se diz que houve uma motivação. Não, mas eu fiz um histórico da reclamação trabalhista e mostrei que ao longo do processo a STT foi abandonando os outros fundamentos. Recorreu somente sobre esses fundamentos. Apenas sobre isso que nós temos que decidir, eu acho que o relator disporar de maneira bem restrita, focada. claro. O que for decidido pelo plenário, eu me proponho dentro destas balizas que nós traçamos, readequar o meu voto. Eu penso que está bem fechado. Vossas Excelências até receberam cópia do meu voto, mas eu, dependendo do que for decidido aqui, eu ainda fecho mais ainda o voto para que não haja nenhuma dúvida quanto à motivação que levou o tribunal a negar provimento ao recurso da empresa de Corrisa e Telegrafos. Ministro Toffoli. Senhor presidente, quando estava à frente da Advocacia-Geral da União, eu aprovei parecer da lavra do então consultor-geral da União, doutor Ronaldo Jorge Araújo Vieira Júnior, abnegado servidor público, consultor de carreira do Senado da República e que na época que estive na AGU foi o consultor-geral. Este parecer recebeu o aprovo do presidente da República que foi publicado no Diário Oficial da União em 28 de dezembro de 2007 e na linha da legislação e da jurisprudência desse próprio tribunal tem efeito normativo para a administração pública o que inclui as empresas estatais. E esse parecer concluiu exatamente na linha dos argumentos e dos fundamentos do voto do ministro relator de vossa excelência no sentido de ser necessária para a dispensa nas empresas públicas todas elas todas elas não só a ECT de motivação motivação esse parecer ele teve origem na interpretação relativa à anistia que foi deferida pela lei 8.000 e tanto deixa eu ver se eu localizo aqui o número da lei já já localizo aqui mas gostaria de destacar desse parecer alguns trechos é um longo parecer do consultor que eu aprovei inicia dizendo que a constituição de 1988 repele a ruptura desmotivada e arbitrária do vínculo trabalhista tanto no artigo 7º inciso 1 para o trabalhador em geral quanto o 41 parágrafo 1º da constituição em relação ao servidor estável o não estável também só pode perder através de decisão motivada o próprio não estável caso não logo demonstrar capacidade e aptidão necessárias ao exercício do seu cargo conforme estabelecido no artigo 20 do estatuto do servidor mesmo o não estável tem que ter o processo motivado daí que diz o parecer a interpretação sistêmica do texto constitucional quanto a matéria traz uma clara mensagem ao legislador e ao gestor público a república federativa do brasil repudia a demissão e a exoneração ou a dispensa motivada e arbitrária de seus servidores e trabalhadores esse é o entendimento manifestado por Alexandre de Moraes e cita inclusive está aqui hoje presente consagra a constituição federal o direito à segurança no emprego que compreende a proteção da relação de emprego contra despedida arbitrária ou sem justa causa nos termos de lei complementar que preverá indenização compensação entre outros direitos impedindo-se dessa forma dispensa injustificada sem motivo socialmente relevante para José Afonso da Silva o direito do trabalho decorre da análise sistêmica da constituição mas que cita eu vou resumir o resumo que eu havia destacado cito José Afonso da Silva quando vai falando dessas questões mais gerais mais adiante cita Celso Antônio Bandeira de Melo que expõe de maneira clara a necessidade de o desligamento dos empregados nas sociedades de economia mista e nas empresas públicas serem motivados diz Celso Antônio assim como a contratação de pessoal nas empresas públicas e sociedades de economia mista sofre o condicionamento aludido também não é livre o desligamento de seus empregados cumpre que haja razões prestantes e demonstráveis para efetuá-lo já que seus administradores não geram negócio particular onde preponderam o princípio da autonomia da vontade mas conduzem assunto de interesse de toda a coletividade por alguma coisa será que o Estado tem empresa aí já sou eu falando mas continua Celso Antônio conduzem assunto de interesse de toda a coletividade cuja gestão sempre reclama a distrição a finalidade legal pré-estabelecida exigindo pois transparência a respeito a isonomia e fundamentação satisfatória para todos os atos praticados daí que a despedida de empregado demanda por ação regular de suas insuficiências ou faltas com direito a defesa e no caso de providências amplas de enxugamento de pessoal quando diz aqui Celso Antônio a necessidade por razões pode até ser de mercado não é o caso da ICT mas em relação a outras empresas públicas quando for em razão de enxugamento de pessoal prévia divulgação dos critérios prévia divulgação dos critérios que presidirão as dispensas a fim de que se possa conferir a impessoalidade das medidas concretamente tomadas perante dispensas ilegais o empregado terá direito a reintegração no emprego e não somente indenização compensatória pois não estão em pauta interesses puramente privados mas sobretudo o princípio da legalidade da administração o qual é a garantia de todos os cidadãos e ao qual portanto todos fazem jus disse Celso Antônio em outro ponto de sua obra sustenta ele a necessidade de os princípios esculpidos no artigo 37 da constituição federal dentre eles a impessoalidade ser aplicada em sua interesa no âmbito da administração pública direta e indireta disse ele nele se traduz a ideia de que a administração tem que tratar todos os administrados sem discriminações benéficas ou detrimentosas nem favoritismos nem perseguições são toleráveis simpatias ou animosidades pessoais políticas ou ideológicas não podem interferir na atuação administrativa e muito menos interesses sectários de facções ou grupos de qualquer espécie o princípio em causa não é senão o próprio princípio da igualdade ou isonomia e está consagrado explicitamente no 37 da constituição também cita aqui outros autores como de Pietro vou indo mais à frente mais à frente disse o parecer de Ronaldo Jorge que eu aprovei assim como o presidente da república e poucos talvez saibam senhor presidente que isso já tem eficácia normativa no âmbito das administrações públicas federais das empresas públicas federais porque foi aprovado pelo presidente da república empresas públicas sociedade de economia missa são entidades que integram a administração pública indireta estando seus atos sujeitos aos princípios regras previstas na construção em especial 37 capto princípio da legalidade impessoalidade moralidade publicidade eficiência 37 parágrafo 4 probidade artigo 70 capto fiscalização pelo tribunal de contas também cabe mencionar o disposto no artigo 2º da 9784 de 29 de janeiro de 99 que estabelece que a administração pública deve observar além daqueles princípios estatuídos no 37 capto da constituição federal os princípios da motivação razoabilidade proporcionalidade ampla defesa contraditória segurança jurídica esses não deixam de ser princípios implícitos na constituição esses princípios e regras são de observância obrigatória para a prática dos atos administrativos no âmbito das empresas estatais neles incluídos os atos de despedida de empregados públicos desta forma evita-se a prática de atos abusivos de cunho por exemplo discriminatório ou político por parte das autoridades superiores que representam tais entidades estatais ademais garante-se ao empregado público que foi admitido por meio de um criterioso processo de seleção uma forma de saída também criteriosa que é a despedida motivada e no parecer também fica claro que aqui não se está a dar aos empregados públicos a estabilidade do 41 mas a exigir o parecer é bastante longo mas acrescenta aqui o senhor presidente já para concluir o resumo do resumo que as estatais submetem-se as normas de licitação o fato das estatais de estarem no mercado não dá a ela todos os benefícios do mercado ela continua submetida a tribunal de contas ela continua submetida a lei de licitações ainda que sejam normas simplificadas estamos aqui a discutir as normas simplificadas relativas a Petrobras por exemplo ainda que sejam normas simplificadas constantes de regulamentos próprios como o previsto no 119 da lei 8666 restrição que não se aplica às empresas privadas as estatais caso sejam consideradas dependentes ou seja recebam recursos do ente controlador para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de capital submetem-se por força da linha B do inciso 1 para o terceiro do artigo 1º da lei complementar 101 as graves limitações impostas pela lei de responsabilidade fiscal o que também não se aplica por óbvio às empresas privadas ou seja aqui o parecer foi fazendo uma comparação de como o fato das empresas atuarem no mercado não levam a elas a terem os mesmos demonstrou a natureza híbrida exatamente após um sem número de restrições limitações e imposições vivenciadas pelas estatais que não se aplicam às empresas privadas chega a soar artificial a pretensão de que a equiparação entre elas seja absoluta e mais utilizar esse tipo de argumento a sustentar a possibilidade da demissão imotivada do seu empregado de um lado porque o texto constitucional não permite como visto que a relação de emprego mesmo nas empresas privadas seja desprotegida contra a despesa arbitrária por força do que se tem no inciso 1 do artigo 7 da Constituição Federal e por aí vai senhor presidente então eu voto no sentido de acompanhar os votos até aqui já proferidos e farei juntar o voto de maneira organizada por escrito presidente eu acompanho o relator mas eu vou gostaria que ficasse bem especificado acho que está ministro Lewandowski restringindo a questão da motivação por que digo isso porque foi citado aqui inúmeras vezes inclusive por vossa excelência a questão do regime jurídico do servidor a circunstância de se ter um servidor que ingressa por concurso público a meu ver não altera nem atinge o regime jurídico para mim o concurso público é como se fosse uma porta e um tipo de chave que é permitido para a administração pública direta ou indireta você sempre abrirá com esta chave a do concurso público agora o que se tem dentro desta sala é diferente se você está entrando na administração direta ou na indireta no caso específico da empresa como bem afirma agora o ministro Dias Toffoli já está no voto do ministro Lewandowski os princípios que estão no artigo 37 caput servem a todos a administração pública direta indireta de qualquer dos estados distritos federal e municípios obedecerá aos princípios da legalidade que está no inciso segundo desse artigo o concurso público obrigatório portanto a todas da impessoalidade que obriga o concurso público ainda que não estivesse em regra expressa da moralidade que foi posposto por vossa excelência porque é exatamente a coisa pública que é no caso objeto dessa empresa e aqui se tem sempre que a busca da finalidade que determina e concretiza esses princípios vai na ordem do que o ministro Teori lembrou que é a necessidade de que se tem uma situação especial ao entrar e por isso que eu fiz a referência ao regime nem por isso se obriga a ter e nem tem o mesmo regime jurídico tanto que são aplicam-se a eles a consolidação das leis do trabalho alguns desses princípios no entanto se sobrepõe até a essa legislação específica no caso da trabalhista portanto a motivação a meu ver aqui é imprescindível porque o princípio da finalidade ordena todos os comportamentos da administração pública indireta e não há como se verificar e se controlar a finalidade se não tiver a motivação que era muito bem explicitado pelo ministro pelo ministro Seabra Fagundes ele afirmava a finalidade bem implicitamente nesses princípios da administração expressos no artigo 37 porque se eu não souber qual é a finalidade nem o motivo eu não tenho como fazer o controle para saber se houve a discriminação lembrada agora pelo ministro Toffoli ou não porque eu posso mandar embora dizendo uma outra coisa como se tem na empresa privada nós mulheres que fomos tantas vezes discriminadas ninguém diz que prefere um homem advogado que uma mulher mas diz que você não precisa de motivar então nós fomos discriminadas por conta disso a discriminação pode ser política a discriminação pode ser por qualquer ordem e aí não se tem a motivação para que se faça esse cotejo esse confronto entre o que foi alegado e o que está sendo executado por isso é que a motivação a meu ver compõe o próprio regime administrativo constitucionalmente estabelecido para a administração pública direta e indireta portanto no caso quanto a empresa brasileira de correio de teléfono eu não faço nenhuma distinção mesmo pelas peculiaridades dela o ministro Toffoli acaba de enfatizar isso e eu portanto acho que a motivação é que é o dado essencial que foi muito bem lembrado pelo ministro relator e por vossa excelência no voto vista mas eu acompanho o ministro relator e os que votaram até aqui incluído agora o voto expresso hoje por vossa excelência especificamente para negar provimento considerando a necessidade de motivação e afastando no meu voto ainda que isso fique a latre porque não é o dado fundamental aqui mas só para enfatizar que não diz com a estabilidade do regime absolutamente não até porque aí não precisaria de ter administração indireta bastaria direta ou autárquica e neste caso estamos diante de uma outra realidade então seu presidente eu acompanho o ministro relator negando provimento para especificamente afirmar a necessidade de que haja motivação ou seja a expressão clara dos motivos dar a publicidade ao público os motivos mas sem qualquer outra vinculação que faça com que esse regime acabe se transformando num regime de direito público específico para servidores da administração direta ou autárquica apenas faço enfatizo por conta exatamente disso e portanto voto nesse sentido eu acho que o debate ajudou a esclarecer essa questão uma vez que de fato a motivação como destacou o ministro teoria o fundamento do 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 acórdão neste caso inclusive toma como base de argumentação a decisão do Supremo Tribunal Federal já destacou também o ministro Lewandowski naqueles casos referentes às prerrogativas reconhecidas a ECT tendo em vista a questão do precatório e imagino também os privilégios processuais aqui se diz claramente no acordo esses privilégios resultaram na mitigação do comando incerto na orientação jurisprudencial 247 é assim que se diz o J e na construção do entendimento em virtude da qual a ECT não poderá mais efetuar demissão dos seus empregados sem justa causa sem motivação explícita do ato como se fosse mera empresa privada no uso do seu poder potestativo e amparada que estava nas regras do artigo 173 da Constituição Federal e aí diz mais entendo que na esteira do posicionamento desta turma foi subtraída da ECT a essência do poder potestativo posto que a equiparação ampla da empresa a fazenda pública deve alcançar e aí me parece que há um quid de voluntarismo na decisão da justiça do trabalho do TST também as restrições impostas aos correios quanto a forma de despedida imotivada ou arbitrária e aí dizem aí vai além então é como se tivesse a legislar agora sobre a empresa pública entendo ainda que a ECT não pode ter tratamento híbrido em outras palavras ou se lhe dá prerrogativa de ente público com ônus de ente público portanto na verdade acabou por decretar esse modelo de estabilidade ou bem se lhe confere status de empresa privada e os deveres da atividade dessa forma é inevitável reconhecer a equiparação da ECT que na verdade o acórdão ele não tem uma fundamentação só em relação a isso mas ele é extravagante é inevitável reconhecer a equiparação da ECT às entidades de direito público para os efeitos da vedação da dispensa de seus empregados estáveis sem os seus empregados estáveis sem motivação e aí nega provimento portanto é preciso realmente que se reconheça que vai se exigir a justificação ou a modificação no caso de dispensa e aí diz-se apenas a justificação até porque a idoneidade ou não dependerá do controle judicial que se venha a fazer que se diga claramente que esses fundamentos ainda que se negue provimento ao ao recurso que esses fundamentos não podem subsistir como já destacou a ministra Carmen Lúcia também desautorizar essa robustez sim porque a rigor não só se deu a estabilidade como proclamou-se que a ECT agora era uma autarquia nesse momento deve ter sido investido de poder de Deus veja portanto que é de todo extravagante a decisão de modo que é preciso deixar claro na parte dispositiva que o tribunal está desprovendo o recurso mas que não se aplica aqui a regra constitucional quanto a estabilidade e que se está a admitir tão somente isso já tinha feito o relator a necessidade de justificação isso está expresso no meu voto eminente ministro Gilberto Mendes eu peço licença para ler dois trechos que se encontram em páginas diversas num desses eu digo o seguinte o que se pretende com esse entendimento perfilhado neste voto não é conferir aos empregados das empresas estatais a estabilidade a que se refere o citado artigo 41 mas como consignado acima assegurar que os princípios da impessoalidade da isonomia observados no momento da admissão por concurso público sejam também respeitados por ocasião da dispensa e mais adiante várias folhas adiante eu digo expressamente na linha que vossa excelência está colocando o seguinte não se pode confundir assim a garantia da estabilidade com o dever de motivar os atos de dispensa tampouco imaginar que com isso os empregados teriam como supõem alguns uma dupla garantia contra a dispensa imotivada eis que concretizada a demissão eles farão just tão somente as verbas recisórias previstas na legislação trabalhista meu voto está expresso nesse sentido quer dizer balizando com muita clareza e realmente me singindo o aspecto da motivação observar que realmente o voto do ministro levando oves que fere especificamente esse aspecto agora de outro lado talvez tecnicamente coubesse um provimento parcial como sugere o ministro que ori por uma razão simples é duplo fundamento do recurso extraordinário interposto pela ect alegação de ofensa ao artigo 41 portanto aquele artigo 41 da Constituição que confere estabilidade aos agentes públicos e ao artigo 173 parágrafo primeiro que dispõe sobre atividade econômica pois bem o tribunal está reafirmando nesse julgamento ao começar do voto do eminente relator que é inaplicável às empresas públicas e às sociedades economia mista a cláusula de estabilidade inscrita no artigo 41 portanto sob esse aspecto há um parcial acolhimento da pretensão recursal da empresa brasileira de correr de telégrafos agora nega-se na outra parte provimento ao recurso extraordinário quando se entende que ela como qualquer outra empresa pública ou sociedade de economia mista está sujeita ao dever de motivação de que motivação indicação portanto precisa e congruente dos fatos subjacentes à ruptura unilateral do contrato individual de trabalho e sob esse aspecto o tribunal parece-me que os debates deixaram muito bem claro esse ponto então talvez talvez fosse o caso de o tribunal dar parcial provimento a partir da sugestão feita já por eminente ministro Teori parcial provimento mas explicitando a inaplicabilidade talvez se você tenha didático e pedagógico explicitar a inaplicabilidade na parte dispositiva do artigo 41 da constituição eu não me oponho a essa solução eu não voto porque o ministro Eros Grau já votou por exemplo eu entendi a colocação do ministro só para colaborar por exemplo quando o magistrado julga uma ação que tem dupla causa pretende se ele desacolhe uma e acolhe a outra ele não julga procedente em parte ele julga procedente porque apenas uma das causas pretende foi afastada mas acolheu pela outra então a proposta do ministro Levan ele está dando provimento ao recurso porque aí entende que tem que haver motivação está negando provimento mas de qualquer maneira a outra causa pretende ele está afastando já na fundamentação do recurso mas a motivação ela não faz coisa julgada o próprio código do processo civil diz que a motivação ainda que determinante para o esclarecimento da parte dispositiva não faz coisa julgada isso é importante talvez explicitar no dispositivo do acordo vale dizer na parte dispositiva na parte em que o tribunal põe ou dispõe sobre determinada pretensão essa é a razão que me parece importante especialmente pelo que já se falou aqui as empresas governamentais elas existem nos três planos da federação no âmbito da união dos estados membros do distrito federal e também dos municípios então é importante que o tribunal quer dizer reafirmando a sua jurisprudência em torno da inaplicabilidade da garantia da estabilidade fundada no artigo 41 da constituição no entanto entenda que a motivação atua como um pressuposto de legitimação da ruptura unilateral do contrato individual de trabalho senhor presidente me permite embora eu esteja impedida porque eu participei do julgamento na sd1 do tst só assim só para noticiar que o tribunal superior do trabalho tem uma súmula a 390 onde expressamente não não reconhece a aplicabilidade do artigo 41 da constituição federal aos empregados de sociedade de economia mista e empresas públicas e a 390 no seu item 2 essa questão do concurso público ou não e da ect aí sim são objetos de uma orientação jurisprudencial da sd1 que é 247 e é verdade realmente o enunciado constante da súmula 390 do egrégio tribunal sobre o trabalho esclarece que ao empregado de empresa pública ou de sociedade cloronista até por isso acho que justifica-se o provimento porque essa OJ 247 que está sendo aqui invocada sobre a motivação mas a súmula 390 390 que a ministra roda isso diz que ao empregado dessas empresas públicas ou sociedades de economia mista ao empregado ainda que é demitido mediante aprovação em concurso público não é garantida estabilidade prevista no artigo 41 mas um dos fundamentos desse recurso extraordinário e até mesmo o próprio juízo positivo de admissibilidade desse recurso extraordinário formulado pelo eminente presidente do TST quer dizer ambas as peças indicam que um dos fundamentos da impugnação e também do próprio acordo é o artigo 41 e o artigo 41 da constituição o Supremo tem entendido ser inaplicável tanto quanto ou faz o egrégio do TST mas nesse caso considerada enfim a pretensão recursal deduzida pela ECT talvez conviesse acolher do ponto de vista técnico a proposta do eminente ministro Teori Zavascki bom ministro de margem já conclui eu conclui também apoio a posição do ministro Celso tem reajuste presidente para eu desde logo na primeira manifestação eu já já acolhi essa essa proposta sem alteração do meu voto e simplesmente vou explicitar isso na emenda agora aproveitando se me permite mais um pequeno minuto se eventualmente nós caminharmos no sentido de estendermos esse entendimento a todas as empresas desta natureza nos três níveis político-administrativos da federação talvez conviesse a 10 elaborarmos uma súmula vinculante para deliberarmos para delimitarmos ainda mais ou de forma mais explícita os contornos dessa nossa decisão porque certamente surgirão inúmeros litígios em torno dessas demissões qualquer sorte já está na repercussão geral queria registrar também se me permite que eu me adequo a a conclusão que o ministro relator vier adotar aí em razão dos debates no sentido parcial provimento presidente pudesse votar sob o ângulo da moral sob o ângulo da religião não teria a menor dúvida em acompanhar o relator mas não posso devo considerar o direito o direito posto e acima de tudo a constituição federal pouco a pouco vai sendo construído um terceiro sistema mediante a mesclagem de preceitos a mesclagem de institutos a mesclagem de expressões a mesclagem de vocábulos quando nos defrontamos com a questão alusiva ao monopólio do petróleo e creio que atuei com o relator do processo o sustentei e o plenário em que pese a referência a exploração está em artigo que versa o monopólio da carta da república o afastou posteriormente fui relator uma coincidência decorrente da computação fui relator do processo se não me falha a memória em que se discutia o monopólio da empresa de correios telégrafos sustentei o contrário vislumbrando naquela cláusula que vem da época do império segundo a qual a união estaria compelida a manter o serviço postal algo necessário à época e em 1988 tivemos uma opção pelo privado algo que necessário a época em que a iniciativa privada não tinha interesse em implementar esse serviço postal nos rincões do país a seguir o tribunal caminhou no sentido de estabelecer e deu um primeiro passo quanto a alguns tributos e acabou alargando esse passo acabou por estabelecer a imunidade a imunidade da empresa de correios telégrafos mesmo estando no mercado e sendo misto o serviço prestado teria sob a minha ótica não é a ótica da sempre ilustrada maioria teria esse verdadeiro privilégio também assentou e teria que conferir o tribunal a necessidade de débitos constantes de decisões judiciais serem satisfeitos mediante o precatório já agora discutimos não a estabilidade não cogito aqui da estabilidade passados três anos da posse no cargo ou da posse no emprego agora versamos a questão da resolução do contrato de trabalho e se aponta que como integrante da administração indireta as empresas públicas que somente são públicas nessa designação porque são pessoas jurídicas de direito privado estão ou não submetidas a legislação do trabalho começo por indagar qual é a natureza do contrato que aproxima em si o prestador do tomador dos serviços é um contrato de direito público não é um contrato de direito privado regido pela CLT mas há mais presidente se formos a constituição federal nós vamos ver que o artigo 173 prevê que o estado gênero vamos nos referir aqui a administração pública pode realmente ante necessidade ligada à segurança nacional ou relevante interesse coletivo pode explorar atividade econômica é a letra do 173 mas aí homenageando o tratamento igualitário afastando do cenário o privilégio teve o constituinte o cuidado de primeiro prever que se teria uma lei a estabelecer o estatuto jurídico da empresa pública e da sociedade de economia mista e suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços para seguir para seguir referir-se a sujeição e a disciplina não comporta qualquer exceção e onde o legislador principalmente constituinte não distingue não cabe ao intérprete como que criando o critério de plantão distinguir não somos legisladores positivos muito menos visando limitar o texto constitucional podemos ser negativos consideradas as leis em geral e também emendas constitucionais fulminando portanto o dispositivo por contrário ao texto permanente da carta vem o inciso segundo categórico no que cogita e cogita de forma cogente imperativa já que estamos aqui a ler a constituição federal e todos os preceitos são imperativos da constituição federal cogita da sujeição ao regime jurídico mas qual o regime jurídico um especial resultante de elucubrações não ao regime jurídico próprio das empresas privadas e foi pedagógico o legislador constituinte foi redundante diria eu porque não precisava dessa cláusula que se segue inclusive quanto aos direitos e obrigações civis comerciais direitos e obrigações trabalhistas e tributários interpretação teleológica do preceito objetivo do preceito homenagear a paridade de armas no mercado a balança a balança da vida tem realmente dois pratos a empresa logrou reconhecimentos que continuo convencido discrepam da constituição federal e já agora com todo respeito devido aqueles que entendem de forma diversa essa mesma constituição federal será colocada em segundo plano quanto às obrigações trabalhistas direitos e obrigações trabalhistas mas já com sinal trocado de forma contrária aos interesses da própria empresa presidente C a empresa de correios e telégrafos pessoa jurídica direito privado que explora sabidamente explora atividade comercial está sujeita ao texto do artigo 173 mais especificamente ao que se contém no inciso 2 desse artigo não posso dizer que no caso ela terá essa desvantagem enquanto as demais empresas privadas resultante do afastamento do direito potestativo de colocar fim a relação empregatícia em 1966 nós sabemos que por iniciativa do doutor Roberto Campos foi afastada a estabilidade aqui como que no que se diz que a cessação do contrato trabalho por iniciativa do tomador dos serviços tem que ser motivada nós restabelecemos de forma mitigada reconheço essa mesma estabilidade substituída pelo sistema do FGTS precisamos pensar não caberia de qualquer forma a pessoalidade porque aí o privilégio seria um privilégio a mais não poder para me para frasear precisamos pensar que temos empresas públicas e sociedade de economia mista e o passo está dado também para se colar essa exigência no tocante a sociedade de economia mista nas três esferas na federal na estadual e na municipal uma vez estando a empresa pública a sociedade de economia mista no mundo jurídico da atividade econômica como está a EBCT não há como se estabelecer distinção no que o preceito não distingue quanto a sujeição no tocante a direitos e obrigações às regras trabalhistas e as regras trabalhistas contemplam a possibilidade de sem justificativa socialmente aceitável e os trabalhadores em geral estão submetidos a isso o empregador colocar termo final ao contrato já dizia um velho juiz de meu primeiro tribunal tribunal regional trabalho para divergir nós temos que dizer porque divergimos principalmente quando sustentamos em voz única um ponto de vista isolado eu creio que revelei as razões pelas quais entendo que no caso não cabe a criação desse terceiro sistema excepcionando onde a carta da república não excepciona ou seja no tocante a sujeição sob o ângulo de direitos e obrigações das empresas públicas e sociedade de economia mista que explorem a atividade econômica que esteja no mercado as normas trabalhistas peço vênia para prover o recurso senhor presidente o eminente ministro Marco Aurélio sabe muito bem que o significado que assumem os votos vencidos nos colégios judiciários como esta suprema corte já afirmei várias vezes que os votos vencidos do eminente ministro Marco Aurélio prosperaram em outro momento em outra fase da história desse tribunal e na verdade representaram aquela pequena semente que culminou por germinar florescer e fazer prevalecer na compreensão da corte o entendimento até então muitas vezes solitariamente esposado por sua excelência e a história desta corte desde o início da república é muito rica na valorização dos votos vencidos veja-se o exemplo muito sugestivo do voto vencido do ministro Pisa e Almeida no célebre histórico habeas corpus número 300 impetrado por Rui Barbosa perante esta corte em defesa de inúmeros pacientes inclusive de um poeta Olavo Bilac que se insurgiram contra a vontade arbitrária daquele usurpador da função presidencial que foi o marechal Floriano Peixoto no entanto o tribunal naquele julgamento nem sequer conheceu do pedido de habeas corpus por entender que se cuidava de uma questão eminentemente política e portanto ainda que cessado o estado de sítio não caberia ao tribunal dizer se deveriam subsistir ou não as consequências restritivas dele decorrentes pois bem esse voto vencido que entendia e sustentava plena cognoscibilidade do pedido afastando afastando a doutrina das questões políticas veio a prosperar não só na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal mas a partir da constituição de 1934 representa até hoje até hoje uma cláusula assecuratória das liberdades na medida em que o constituinte mesmo este de 1987 e 88 na medida em que o constituinte estabeleceu que cessadas cessado o estado de sítio cessam ipso facto as restrições dele decorrentes na verdade uma solução que foi constitucionalizada mas a partir da experiência de um voto então solitário de um voto vencido por isso os votos vencidos sempre devem ter o respeito a reverência da corte pelo que eles significam no entanto senhor presidente eu peço vende ao eminente ministro marco aurélio para dissentindo de sua excelência acompanhar o eminente ministro ricardo levandowski também entendo na linha da jurisprudência desta corte que se mostra inaplicável aos empregados de empresas públicas e de sociedades de economia mista a garantia constitucional da estabilidade fundada no artigo 41 da constituição da república no entanto já na década anterior nesta corte eu próprio tiver a oportunidade de me pronunciar sobre esse tema no voto que cuja cuja recordação me deu a honra o eminente ministro relator refiro meu rs 130 mil 206 do paraná de que foi relator o eminente ministro ilmar galvão naquele caso discutia-se a exigência ou não de motivação do ato de ruptura unilateral do contrato individual de trabalho operado por uma sociedade de economia mista por quê porque o empregado teria sido arbitrariamente despedido em razão de motivos ou de sua convicção política a propósito de determinados temas na época eu pude salientar que a ruptura unilateral do contrato individual de trabalho motivada por razões associadas à convicção política do empregado traduz abuso da empresa e no caso cuidava-se de uma sociedade de economia mista no exercício do seu poder ainda que potestativo de promover a despedida de seus trabalhadores ninguém pode ninguém poderá ser privado de seus direitos inclusive aqueles de índole social por motivo de convicção política ou filosófica o ato da empresa que rescinde o vínculo individual de trabalho com seus empregados com o fundamento em declaração de vontade que afronta o preceito constitucional assegurador da liberdade de opinião reflete o comportamento que ao poder judiciário não é lícito resguardar o caráter potestativo do direito de despedir o empregado não se sobrepõe não pode superpor-se a quanto prescreve a lei fundamental da república no quadro das liberdades do pensamento desde que a plena submissão de todos das empresas governamentais inclusive a normatividade plasmada na constituição não pode o empregador especialmente quando assume a forma de sociedade de economia mista que é instrumento de atuação descentralizada do poder público elastecer a sua vontade a ponto de lhe conferir um perfil arbitrário e com base nessa vontade arbitrária despedir os seus empregados por motivos hostis e colidentes com o dever de respeito que o ordenamento constitucional impõe a todos no plano das liberdades do pensamento pois bem naquele momento meados da década de 90 já partilhava desse entendimento de que se impõe sim as empresas públicas e as sociedades de economia mista como instrumentos de atuação descentralizada do poder público o dever de motivar a ruptura individual do contrato a ruptura unilateral do contrato individual de trabalho de tal modo que a exigência de motivação ela passa a se qualificar como um verdadeiro pressuposto legitimador daquele ato na linha do que a própria orientação jurisprudencial do egrégio tribunal superior do trabalho estabelece ocorre no entanto que tal aqui como já foi ressaltado pelo ministro Gilmar Mendes a leitura deste acórdão que foi mantido pela egrégia subsessão especializada em dissídios individuais chega a uma conclusão que poderíamos afirmar que verdadeiramente procedeu a uma nova ação da personalidade jurídica da empresa brasileira de correios e telégrafos ao dizer que é inevitável reconhecer a equiparação da ECT às entidades de direito público ora sabemos que qualquer empresa pública tanto quanto as sociedades de economia mista revestem-se de personalidade jurídica de direito privado o eminente e saudoso professor Eli Lopes Meirelles costumava qualificá-las como entidades públicas de direito privado mas de qualquer maneira são pessoas de direito privado mas esta conclusão a que chega o acordo mantido pela subsessão especializada em dissídios individuais é na verdade inaceitável pois dá um tratamento simplesmente à margem da lei na medida em que a empresa brasileira de correios e telégrafos não se qualifica como entidade de direito público ainda que ostente algumas daquelas prerrogativas inerentes às pessoas investidas de potestade pública com esta corte ter reconhecido em matéria de execução sujeita ao regime funcional de precatórios e portanto senhor presidente a mim me parece que no caso deve prevalecer a orientação que o eminente ministro relator também fez refletir em seu douto voto e no qual destacou exatamente que a empresa pública no caso específico o AST ela está sujeita ainda que goze de determinadas prerrogativas conferidas à pública administração no entanto ela não tem o o direito de proceder a uma despedida e motivada e essa motivação aplicando-se até mesmo aquilo que a legislação prevê há de ser uma motivação que indique de modo objetivo que seja congruente e que indique objetivamente os fatos subjacentes àquele ato é claro que a empresa brasileira de correios e telégrafos como qualquer outra empresa governamental não está inibida não está impedida de exercer esse poder de resilição do contrato individual de trabalho poderá sim fazê-lo mas deverá fazê-lo legitimamente de acordo com o que estabelece esta diretriz que vem de certa maneira hoje a prevalecer de maneira muito clara na jurisprudência desta corte e por isso senhor presidente pedindo vênia novamente ao eminente ministro Marco Aurélio eu acompanho o eminente relator para reconhecida a inaplicabilidade do artigo 41 da Constituição da República às empresas públicas e sociedades aos empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista negar provimento aliás dar parcial provimento ao recurso para reconhecida inaplicabilidade nos termos em que já enunciei do artigo 41 entender indispensável a exigência de motivação para legitimar a ruptura unilateral do contrato individual de trabalho dos empregados tanto da ECT como de outras empresas públicas e sociedades de economia mista nesse sentido senhor presidente é o meu voto eu proclamo o resultado foi dado provimento parcial ao recurso vencido talvez para para reconhecida a inaplicabilidade do artigo 41 da Constituição da República reconhecer a necessidade exigir a necessidade de motivação para dispensa exigir no entanto a necessidade de motivação para a prática logítima do ato de rescisão unilateral do contrato individual de trabalho eu indago senhores ministros sobre a eventual necessidade de deixar claro que a decisão desautoriza a caracterização dada a ECT pelo acordo do TST me parece eu não sei talvez a explicitação na parte dispositiva que é apoiada em dois aspectos um a inaplicabilidade aos empregados das empresas públicas inclusive a ECT e sociedades de economia mista da garantia da estabilidade fundada no artigo 41 da Constituição da República e de outro lado a essencialidade a necessidade a imprescindibilidade de motivação para efeito de legitimar a ruptura unilateral do contrato individual de trabalho eu ponho que isso conste da proclamação do julgamento acho que essa é a essência realmente do meu voto e da conclusão do plenário absoluta consonância e está em plena harmonia com os fundamentos do voto de vossa excelência mas é fundamental que isso conste da parte dispositiva do acórdão considerado que dispõe o artigo 469 inciso primeiro do CPC que diz que não fazem coisa julgada os motivos ainda que determinantes para indicar o alcance da parte dispositiva então repito provido parcialmente o recurso para a a a a a a a a a não aplicabilidade ao caso do artigo 41 da constituição e para deixar afirmada a necessidade da motivação para os atos de dispensa de empregados de empresas senhor presidente sociedade de economia mista senhor presidente vencido o ministro marco aurélio mas alguém não era o grau é só que ele não está aqui para poder remodelar é verdade é vencido em menor extensão vencido em menor extensão o ministro era o grau senhor presidente embora já tenha sido proclamado o resultado mas exatamente por esse fato a ECT postula a modulação dos efeitos embora isso já tenha sido esclarecido no caso anterior mas neste caso da ECT há uma singularidade que diz respeito ao fato de que a demissão foi motivada e como muito bem esclareceu o eminente ministro Teori Zavascki o ponto era se a motivação foi idônea ou não então nesse sentido é que a ECT postula a modulação dos efeitos a partir da proclamação da OJ 247 que é de 2007 uma vez que os efeitos econômicos e financeiros deste caso repercutirão de forma significativa em mais de 133 milhões nas contas da empresa eu não sei se o presidente o ministro Toffoli no caso anterior a meu ver tem uma solução adequada ao caso isso poderá vir em sede de embargos declaratórios e nós podemos examinar essa matéria amplamente eu acho que a questão da modulação como ela representa um outro momento e é uma questão muito importante a técnica da modulação mas o que você está falando é que o ato foi motivado sim é reexaminado não é possível até em razão desta dessa questão suscitada nos embargos declaratórios nós teremos uma saída não houve omissão no pronunciamento do tribunal e de qualquer maneira é importante relembrar um precedente desse plenário da lágrima do eminente ministro Dias Toffoli no sentido de que o tribunal sempre poderá mesmo de ofício inclusive no âmbito de embargos de declaração entender possível a modulação temporal dos efeitos de um determinado julgamento portanto mas os embargos não seriam de ofício não os embargos não mas eu digo mas a modulação se independentemente portanto de qualquer pleito de qualquer dos sujeitos da relação processual e há realmente um precedente deste plenário de que foi relator do eminente ministro Dias Toffoli e portanto tendo em vista as consequências que podem resultar da adoção pelo tribunal da técnica da modulação é sempre importante ouvir ambas as partes inclusive as razões que poderiam ou não justificar naquele caso naquela situação a modulação dos efeitos de um julgamento desta corte senhor presidente eu tinha o dever de ofício de pedir esse esclarecimento obrigado está suspensa a sessão por 30 minutos de um julgamento de um julgamento de um julgamento Obrigado.